Bom dia, boa tarde também. Mercado Municipal, São Paulo, capital, domingo. Vou entrar aqui e mostrar para vocês um pouco. Um pouco, mínimo, né? Porque aqui tem muita coisa. Muita coisa. Curiosidades, frutas, frutas do outro mundo, lanche, comida, gastronomia, tempero, gente bonita, gente trabalhando, turista, tempero. Muita coisa. Água na boca, né? E eu já comi o meu lanche, quer dizer, estou comendo ainda, mas eu não resisti em fazer esse registro aqui. Meus caros amigos. Bom, mãe. Pessoal comendo. Maravilha. Vamos embora. Vamos estender muito não. Eu tenho que terminar meu lanche, está esfriando já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fechar aqui com meu lanche. Vou acabar, eu sempre como aqui, que é bom. Melhor. Fechando aqui com o meu. Quer um pouquinho, um pedaço? Aí. Até mais. Até a próxima.